Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei... Uma resolução para a seguinte questão. Considere as seguintes afirmações. Se x₁, x₂ e x₃ são raízes da equação x³ menos 2x² mais x mais 2 igual a zero, então y₁, que é o produto de x₂ e x₃, y₂, que é o produto de x₁ e x₃ e y₃, que é o produto de x₁ e x₂, são as raízes da equação y³ menos y² menos 4y menos 4 igual a zero. Segunda afirmação. A soma dos cubos de três números inteiros consecutivos é divisível por 9. Terceira afirmação. A raiz quadrada de 3 mais raiz de 5 sobre 2 é 1 mais raiz de 5 sobre 2. É, ou são verdadeiras, aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar analisando essa terceira afirmação aqui, porque aparentemente ela é a mais fácil de analisar, né? A terceira afirmação diz que a raiz quadrada de 3 mais raiz de 5 sobre 2 é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Verificar se isso aqui é verdade ou não é muito simples. Por exemplo, se você quisesse verificar que a raiz quadrada de 9 é igual a 3, o que você faria? Bastava ver que 3 é um número positivo e 3 vezes 3 é igual a 9, beleza? Claramente esse número aqui é positivo, então basta que a gente calcule ele vezes ele mesmo para ver se dá o que a gente tem aqui dentro, né? Então vamos fazer isso. Vamos realizar essa multiplicação aqui. 2 vezes 2 é 4 aqui embaixo. Agora aqui em cima eu tenho o quadrado da soma de dois termos, porque é 1 mais raiz de 5 vezes 1 mais raiz de 5. O quadrado do primeiro é 1, o quadrado do segundo é 5, 1 mais 5 é 6. Mas eu ainda preciso adicionar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1 é 2, vezes raiz de 5 fica 2 raiz de 5. Agora simplificando, dividido por 2 em cima e embaixo, embaixo a gente fica apenas com 2, né? Porque 4 dividido por 2 é 2. E em cima a metade de 6 é 3, e a metade de 2 raiz de 5 é só raiz de 5. Então você está vendo aqui que 1 mais raiz de 5 sobre 2 é um número positivo, que quando a gente multiplica por ele mesmo, dá como resultado 3 mais raiz de 5 sobre 2. Então essa primeira afirmação é verdadeira, bem tranquila de ser verificada, concorda? Vamos agora partir para a segunda afirmação. Preferi a segunda afirmação porque para mim ela parece ser mais fácil de analisar. Eu vou deixar essa primeira afirmação por último. A soma dos cubos de 3 números inteiros consecutivos é divisível por 9. Vejamos, eu vou representar esses números inteiros consecutivos da seguinte maneira. Eu vou escrever um x, aí eu vou escrever o que vem antes dele, que é x menos 1, e o que vem depois dele, que é x mais 1. Pronto, aqui está uma maneira de representar 3 números inteiros consecutivos. Eu estou imaginando que x é um número inteiro, aí você tem aquele que vem antes dele, x menos 1, e você tem aquele que vem depois dele, x mais 1. E a gente quer a soma dos cubos deles. Então eu vou elevar esse aqui ao cubo, vou elevar esse aqui ao cubo, vou elevar esse aqui ao cubo, e vou adicionar todos eles, e vamos ver se essa soma vai ser ou não divisível por 9. Vamos lá? Aqui nós temos o cubo de x menos 1. Isso é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado, mais 3x menos 1. Eu sei que você sabe os produtos notáveis. Eu ainda tenho essa parcela aqui, que é x ao cubo, e eu tenho essa outra parcela aqui, que é o cubo de x mais 1. Isso é igual a x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 3x, mais 1. Beleza? Isso tudo vai ser igual a quê? Bom, a gente vai ter alguns cancelamentos. Menos 3x ao quadrado cancela com 3x ao quadrado, esse menos 1 cancela com esse mais 1, e vejamos o que vai sobrar. Temos aqui 1, 2, 3x ao cubo. O que mais a gente tem? A gente tem aqui 3x, e aqui também mais 3x, então 6x. Beleza? Nós não deixamos passar nenhuma parcela, né? Será que isso aqui sempre é divisível por 9? Bom, vamos lá. Lembre-se que x é um número inteiro, tá? Eu vou colocar aqui 3x em evidência, porque eu posso, porque dá para colocar 3x em evidência. Por exemplo, daqui, aqui eu tenho 3x ao cubo, como eu coloquei 3x em evidência, vai ficar x ao quadrado bem aqui, né? E aqui eu tenho 6x, como eu coloquei 3x em evidência, vai sobrar só mais 2, beleza? Aí a gente fica com essa expressão aqui, que ela corresponde de maneira genérica à soma dos cubos de três números inteiros consecutivos, né? E vamos ver se essa expressão aqui, ela corresponde ao número inteiro, que é ou não é divisível por 9. Para julgar, preste atenção no seguinte, se o x for um múltiplo de 3, já acabou, porque fica aqui, ó, 3 vezes um múltiplo de 3 vai dar um múltiplo de 9, né? Aqui a gente tem uma multiplicação aqui, temos um fator igual a 3, um fator igual a x, e um fator igual a x ao quadrado mais 2. Se esse fator aqui, o x, se o x for um número múltiplo de 3, em outras palavras, se x for da forma 3k com k inteiro, acabou, porque trocando bem aqui, você ia ter 9k para começar, então ia ser divisível por 9, beleza, né? Então, se x for da forma 3k, ok, tranquilo. Mas x sendo um número inteiro, ele pode ser da forma 3k mais 1. Se ele for da forma 3k mais 1, o x não é um múltiplo de 3, né? Então, a gente tem que olhar para esse outro fator aqui. Como é que fica o x ao quadrado mais 2? Será que ele é um múltiplo de 3? Se ele for, aí juntando com esse 3 aqui, a gente vai ter um múltiplo de 9. Mas aí é verdade, ó. Veja só. Quanto que seria x ao quadrado mais 2? Supondo x igual a 3k mais 1. seria 3k mais 1 ao quadrado mais 2. O quadrado de 3k mais 1 é 9k ao quadrado mais 6k mais 1. Só que ainda tem mais 2 aqui, né? Beleza. Aí veja só o que acontece. A gente fica com 9k ao quadrado mais 6k mais 3. Naturalmente, isso aqui, sendo k um número inteiro, corresponde ao múltiplo de 3. Tu pode colocar o 3 em evidência, né? Fica 3k ao quadrado aqui dentro dos parênteses, mais 2k mais 1. Então, se o x for da forma 3k mais 1, esse fator aqui é um múltiplo de 3. E como é que você já tem um 3 multiplicando, o resultado vai ser um múltiplo de 9. Então, beleza. Confere para x igual a 3k mais 1. Outra possibilidade é você ter x igual a 3k mais 2. E todo número inteiro assume uma dessas formas. Ou ele é da forma 3k, ou ele é da forma 3k mais 1, ou ele é da forma 3k mais 2, né? Isso acontece porque na divisão de um número inteiro, por 3, você tem o quociente inteiro e o resto. O produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado do resto, é igual ao dividendo. O resto numa divisão por 3 só pode ser 0, 1 ou 2. Daí, todo número inteiro é da forma 3k, ou 3k mais 1, ou 3k mais 2, onde k corresponde ao quociente inteiro da divisão por 3, né? Então, beleza. Vamos agora analisar essa última possibilidade aqui, o x ser da forma 3k mais 2. Se o x for da forma 3k mais 2, então, eu fico aqui com 3k mais 2 ao quadrado, mais 2. Aí, a gente vai ver se isso aí, né? Se o x ao quadrado mais 2 vai ou não ser um múltiplo de 3. Se ele for, beleza. Então, o quadrado de 3k mais 2 é 9k ao quadrado, mais 12k, que é duas vezes o primeiro, vezes o segundo, né? Mais 4, que é o quadrado do segundo. O quadrado do 2 é 4. Só que ainda está somando mais 2 dali. Então, veja só o que acontece. A gente fica com 9k ao quadrado mais 12k mais 6. Então, você realmente vai ter aqui mais um fator aqui, que é um múltiplo de 3, porque dá para colocar o 3 em evidência aqui, né? Você fica com 3k ao quadrado mais 4k mais 2 dentro dos parênteses. Então, se o x for da forma 3k mais 2, esse fator aqui é um múltiplo de 3. Como tem esse 3 aqui já multiplicando, o resultado vai ser o múltiplo de 9. Então, o que a gente viu? Sendo o x um número inteiro, isso aqui sempre vai ser um múltiplo de 9. Ou seja, sempre vai ser divisível por 9. E isso significa que essa segunda afirmação também é verdadeira. Vamos agora analisar a primeira afirmação. A primeira afirmação diz, se x1, x2 e x3 são as raízes da equação x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2 igual a zero. Então, y1, que é x2 vezes x3, y2, que é x1 vezes x3, y3, que é x1 vezes x2 são as raízes da equação y ao cubo menos y ao quadrado menos 4y menos 4 igual a zero. Vejamos, a gente vai analisar isso aqui à luz das relações de Jirá. Eu vou copiar essa primeira equação aqui em x. Aqui ela está. Perceba que o coeficiente líder é 1. Esse coeficiente aqui também é 1. E vamos agora escrever as relações de Jirá. A primeira corresponde à soma das raízes da equação. Ela vai ser igual ao oposto desse coeficiente aqui dividido pelo coeficiente líder. O oposto de menos 2 é 2, dividido por 1 é 2. A segunda relação de Jirá diz respeito à soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas. Então, você tem x1 vezes x2, x1 vezes x3, e você tem x2 vezes x3. Esses aqui são os produtos das raízes tomadas duas a duas. Quando você soma esses produtos, você tem a soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas. E isso deve ser igual a esse coeficiente aqui dividido pelo coeficiente líder. 1 dividido por 1 é 1. E a terceira relação de Jirá para equações polinomiais de grau 3 vai falar sobre o produto das três raízes. O produto das três raízes vai ser igual ao oposto do coeficiente independente dividido pelo coeficiente líder. Então, menos 2 dividido por 1 é menos 2. Beleza? É importante você entender o seguinte. Se x1, x2 e x3 são as raízes dessa equação, então x1, x2 e x3 satisfazem essas três condições aqui, essas três relações aqui. E a recíproca também é verdadeira. Se você tem três números satisfazendo essas três condições, então esses três números são as raízes dessa equação aqui. A gente vai utilizar justamente essa recíproca para analisar o que vem em seguida. Veja só. Ele definiu aqui y1 como x2 vezes x3. Aí ele definiu y2 como x1 vezes x3 e definiu y3 como x1 vezes x2. Será que y1, y2 e y3 são as raízes dessa equação aqui? É isso que nós vamos analisar agora através do uso das relações de Jirá mais uma vez. Vamos escrever agora a soma de y1, y2 e y3. Perceba que a soma de y1, y2 e y3 corresponde à soma dos produtos das raízes da primeira equação tomadas duas a duas. Se eu quiser somar y1, y2 mais y3 não tem muito trabalho não. O resultado já está aqui. Então a soma de y1, y2 e y3 é 1. Agora vamos combinar y1, y2 e y3 2 a 2. Vamos formar esses produtos e adicioná-los. Isto é, vamos calcular y1 vezes y2 mais y1 vezes y3 mais y2 vezes y3. Vamos ver quanto que a gente vai obter. Bom, multiplicando y1 e y2 você vai obter x1, x2, x3 ao quadrado. Beleza! Multiplicando y1 e y3 você vai obter x1, x2 ao quadrado, x3. E agora veja só, multiplicando y2 e y3 esses aqui, você vai obter x1 ao quadrado, x2 e x3. Beleza! E vai já ficar bonito. Por que vai ficar bonito, professor? Porque dá para colocar x1, x2 e x3 em evidência. Veja só, colocando x1, x2 e x3 em evidência dessa parcela aqui vem para cá x1 mais dessa parcela vem para cá x2 mais dessa parcela colocando x1, x2, x3 em evidência vem para cá x3. Aí, isso é fácil da gente calcular. Como a gente viu bem aqui, x1, x2, x3 é menos 2 vezes a soma de x1, x2 e x3 que é 2. concluindo isso aqui é igual a menos 4. Então, essa soma aqui é igual a menos 4. Deixa eu apagar isso aqui e agora adivinha só vamos calcular y1 vezes y2 vezes y3. Quando eu multiplicar todos eles você vai ter x1 ao quadrado você vai ter x2 ao quadrado você vai ter x3 ao quadrado. naturalmente isso é o mesmo que o quadrado de x1, x2, x3. Fica sendo, portanto o quadrado de menos 2 que é claro assim é igual a 4. Então, deixa eu apagar isso aqui. A gente viu que o produto de y1, y2 e y3 é igual a 4. Tranquilo? Deixa eu organizar essas informações. Então, a gente está vendo que y1, y2 e y3 são números satisfazendo essas três relações aqui. significa que y, y2 e y3 são raízes de uma equação polinomial de grau 3 com os coeficientes da seguinte maneira. Veja só. Eu começo escrevendo y ao cubo aqui vamos dizer que o coeficiente dele vai ser 1 bem aqui. O coeficiente de y ao quadrado vai ser quanto? O oposto desse cara aqui. Então, menos 1. O coeficiente de y vai ser quanto? Esse cara aqui. Isto é, menos 4. E o termo independente de y vai ser quanto? O oposto desse cara aqui. Menos 4. Então, y1, y2 e y3 satisfazendo essas três relações aqui significa que eles são raízes dessa equação. Veja só. Essa mesma equaçãozinha aqui. Então, essa afirmação é verdadeira. Logo, todas são verdadeiras e o item correto é o item E de elefante. É importante que você perceba aqui reciprocamente. Os três números que são raízes dessa equação são três números que satisfazem essas três relações aqui. Então, esse é um jeito bem especial de utilizar as relações de Jirá. Eu gostei muito dessa questão. Achei muito bonita. Se você quiser dar uma força para o nosso canal, deixe aí um comentário. Ah, professor, não sei o que comentar. Se você entendeu se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Isso já ajuda a gente. Se você pensou em uma maneira mais legal, mais rápida ou mais fácil de analisar qualquer uma dessas afirmações, deixe um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver e pode ajudar outras pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!